Seja bem-vindo ao C.R.A.R.J. Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre a oportunidade de atuação para profissionais de administração nos serviços de saúde. E para conversar com a gente está aqui a administradora Fátima Ribeiro, que é coordenadora da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde do C.R.A.R.J. Tudo bem, Fátima? Seja bem-vinda. Tudo bem, José. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Fátima, por que a área de saúde se apresenta como uma oportunidade para a atuação do profissional de administração? Olha, Josué, primeiramente eu entendo que a área de saúde precisa da nossa ciência da administração para auxiliar qualquer gestor que esteja na área. A administração é fundamental para a área de saúde. Eu acredito hoje que nós temos grandes oportunidades e importância, porque a crise na saúde, e eu não vou dizer em qual serviço, né, mas o que eu posso dizer é que a crise na saúde é uma crise de gestão, de aperfeiçoamento, de falta de profissionalismo, de conhecimento daquilo que a administração, ela instrumentaliza o administrador. E qual a contribuição que a administração pode dar à área de saúde? Os instrumentos mesmo da administração, né, você não, olha só, a gente tem que entender, a área de saúde, ela não é só hospital, né, nós temos os eixos orientadores do SUS, que tem a atenção básica, tem a atenção secundária, terciária, já tem até a quaternária. E se a gente puder ver na atenção básica, né, é aquilo que se você tiver um bom trabalho, os programas do PSF, programa de saúde da família, né, se você tiver, você não chega a terciária, se o caso não for ruim, né, que é o hospital, hospital especializados. E no hospital, realmente, você precisa, sim, do corpo técnico. E esse corpo técnico é que vai fazer assistência. E temos que entender que a área, a saúde hoje, ela é um produto. Infelizmente, é um produto. Isso é uma coisa mais que a gente precisa de um responsável. E o responsável, por isso, é o médico. É ele o responsável técnico. É a enfermeira, é a enfermagem, é o responsável técnico. Mas, sem o administrador poder te dar um auxílio, poder te dar uma consultoria, entendeu? Por exemplo, os custos hospitalares, isso é muito importante. E eles não conhecem, eles não têm esse domínio do que a gente vai falar. A hotelaria hospitalar, né, existe coisas da hotelaria hospitalar que é importante para o gestor. Se tu me perguntar, o médico é o diretor do hospital? Sim, o médico deve ser o diretor. Desde que tenha sempre um diretor administrativo, de acordo com o organograma, com a estrutura organizacional. Mas tenha um assessor que seja um administrador preparado em gestão hospitalar. É importante esse ponto para que fique claro que a intenção dos profissionais de administração na gestão da saúde não é tomar o lugar dos profissionais de saúde, porque é uma área deles. É a área deles, mas contribuir para o sucesso, né? Porque tem um estoque hospitalar, né? Tem um estoque hospitalar, tudo entra nessa empresa complexa que são os serviços de saúde, né? Ela é complexa, ela é heterogênea. Ela entra desde o profissional de limpeza até o engenheiro, até o informático, né? O médico, por exemplo, desculpe eu falar do médico, mas é o profissional que está à frente e eu tenho muito respeito por eles. E eu digo assim, eles vão ao congresso e acham que eles precisam de um equipamento, né? E aí eles trazem esse equipamento, conseguem verba e aí para instalar esse equipamento, esse equipamento não é instalado. Porque esqueceram de perguntar a infraestrutura se tem o esgoto, se esse equipamento precisa de elétrica própria, qual é a função dele de peso, se o cálculo estrutural pode ser feito. Então esqueceu. E aí a gente vê muito elefante branco, não por mal, mas porque esqueceram de perguntar. E aí tem que se fazer obra para poder fazer a instalação desse equipamento, né? Uma vez me perguntaram, eu encontro diretora de um hospital assim, você então é o zelador do prédio, né? Eu falei assim, não. Eu sou a administradora do hospital, né? E não me incomodo de ser zelador de prédio, pelo contrário, deixe que você me respeite. Respeite a sua função e cada um compra a sua função dentro da organização. E falar em saúde para mim brilha nos meus olhos, que são 36 anos de militância nessa área, eu acho que é... Eu nasci, eu acho que já... Nasceu e ficou lá mesmo pelo hospital. Fiquei lá mesmo pelo hospital. E nesse tempo de atuação, nessas três décadas, quase quatro décadas já de atuação na gestão hospitalar, a senhora acredita que há muitas deficiências ainda na gestão? Como estão os administradores que estão dentro dos hospitais? Quais deficiências ainda precisam ser sanadas? Zona de conforto, com certeza. Zona de conforto. E aquilo que a gente diz, né? Os princípios da administração devem ser seguidos por todos. Você sabe que em cursos de MBA, que eu já fiz alguns, eu já dei alguns cursos como professora, você vê no banco mesmo de aula, de sala de aula, médicos. E são os melhores alunos, porque eles querem aprender a administração, né? Porque eles querem aprender o que é um plano de negócios, né? Como se faz uma estrutura organizacional, um marketing hospitalar. Eles querem... Eles precisam disso, custos, a matemática financeira, para que eles possam até ver como eles vão gerenciar o negócio deles. E eles vão bem. E agora, como o administrador que está nessa zona de conforto, talvez já inserido na gestão hospitalar, mas ainda continua na zona de conforto, e o administrador que ainda não se inseriu nesse ambiente, o que eles precisam fazer para, de fato, fazerem a diferença nessa área? Tá, eu vou te responder o da zona de conforto, tá? A zona de conforto, quem já está na área, eu acredito que deva se fazer presente. Deva ocupar o seu lugar. O administrador, eu acho que ele está um pouco... Existe hoje um apelo muito profissional dentro das unidades hospitalares, nas unidades de saúde. O administrador, na zona de conforto, ele tem que se mostrar quem ele é. O que é que eu vim fazer aqui, né? Eu fui... Porque aí, um vem e toma o seu lugar. Quando o espaço está vazio, alguém vem. Então, como o Porter diz em Repensão da Saúde, a área de saúde, ele é uma área de grandes atividades heterogêneas, Por isso, o grande desafio da profissionalização. Meu Deus, a administração é uma ciência encantadora. Para você já conseguir entrar numa área de saúde, alguém... Você foi porque você quis, ou alguém te empurrou. Seja privada, seja pública ou filantrópica, né? Teve uma seleção. Então, você tem que mostrar aquilo para conseguir o melhor. Porque nós temos um grande cliente, que é aquele que precisa da assistência. Não se fala mais paciente. Paciente somos nós, né? Que fica esperando. Que fica esperando. Cliente hoje, assim disse a doutora Nisse da Silveira. E agora, para quem quer inserir capacitação... Se inserir no mercado, né? Se inserir nesse mercado de saúde é apaixonante. É você conhecer uma empresa verdadeira. Onde você conhece um hotel. Onde você conhece uma indústria. Onde você conhece... Conhece um financeiro. Tem isso tudo dentro dessa área. Então, você desenvolve essa área. Hoje, o gestor hospitalar, ele não pode esquecer de uma coisa chamada orçamento. O financeiro está ali. Não pode esquecer da contabilidade, né? Não pode... Então, tudo está ali dentro da administração. Então, você está num lugar que você pode se desenvolver. O administrador, ele está dentro de uma unidade de saúde. Ele pode... Ah, eu preciso... No recrutamento interno, vamos dizer. Eu preciso de uma pessoa, de um profissional que vai fazer a contabilidade do hospital. O patrimônio do hospital. Vai botar aquele velhinho que conhece o hospital. Não porque ele seja velhinho, gente. Porque eles são eles que sabem da história de qualquer área, de qualquer empresa. Qualquer. Igual o Demi, né? Não vamos pensar que cachorro... Demi que diz, né? Cachorro velho não aprende novos truques dentro da qualidade. Mas não... E é realmente o contrário. Eles aprendem e nos dão aula. Tá? Então, é... Mas bota ele lá. Igual estoque, né? Vamos botar ele lá. E estoque hospitalar, gente, é muito difícil. É muito complexo. Que tem que ir desde o material, desde o lápis, até um catéter intracraniano. Até um catéter semi-implantável. Que o administrador precisa conhecer. E quem ajuda o administrador a conhecer? O médico. Ou a enfermagem. Principalmente a enfermagem. Então, essa interligação do profissional é isso. Então, você sai conhecendo muito. E você conhece de tudo dentro da administração e dentro da gestão de saúde. Não vamos falar hospitalar, não, né? Mas vamos mudar a gestão de saúde. Falando sobre a comissão de serviços em saúde. Qual a expectativa? É. A nossa comissão especial de administração em serviços de saúde. Nós até convidamos quem quiser. Pode ir. Nós nos reunimos todas as últimas quarta-feiras do mês. Às duas horas da tarde. É aqui na sede mesmo. No terceiro andar. Esse modelo que a gente está tentando fazer hoje na nossa comissão é um modelo de chamar os nossos colegas para a importância dessa comissão. Fazer eventos só não seria uma prioridade, né? Nós estamos com o nosso plano de trabalho para mapear o perfil do administrador que está no serviço de saúde. Para mapear isso, para a gente entender. Será que eles estão no lugar? Sem nenhuma parte de fiscalização, nós não temos isso. Nós estamos preparando um sistema de auxiliar o administrador que está na área de saúde. que venha para que a gente possa até dividir conhecimento, até porque ninguém conhece tudo, né? Eu estou aqui falando por vivência, que é diferente de experiência. Eu estou falando por uma vivência em vários locais de saúde, privado, público, filantrópico, né? Então, eu estou falando disso. E essa é a nossa finalidade hoje da comissão. É contribuir com o conselho nessa valorização do profissional administrador em saúde. Fátima, entre os dias 6 e 8 de agosto desse ano vai acontecer o 26º Encontro Brasileiro de Administração, o EMBRA, e o tema é para onde vai a administração. E aí uma pergunta que eu tenho feito aos entrevistados que a gente tem feito nesses últimos dias é para onde vai a administração e agora para onde vai a administração no serviço de saúde? Bom, para onde vai a administração, o céu é o limite, né? Eu acho que essa é a... Para a área de saúde precisa de muita... Muita, muita... Muito trabalho. Muito trabalho, porque... Infelizmente eu vou ter que falar uma frase assim... Essa frase é minha, tá? Não gosto muito de falar, não. Mas é importante, né? A área de saúde, enquanto tiver política na saúde, não teremos política de saúde. A descontinuidade administrativa. Você está fazendo um trabalho e depois esse trabalho é descontinuado. Os processos param, porque isso é do ser humano. Gente, nós administradores sabemos disso quando estudamos RH, né? É importante chegar e falar assim... Ah, ele fez errado, joga tudo e faz de novo. Aí acabou o tempo. E você não dá continuidade. E olha, gente, isso não é só de serviço público, não. Então, eu acho que a área de saúde precisa muito de um... Grande apoio. Precisa de apoio realmente do CRA, né? Da comissão, o que a comissão puder fazer em relação... Nada de política, eu não tenho nada com política. Mas assim, o que puder fazer para a profissionalização do administrador nessa área. E dele se fazer presente. Porque nós somos culpados, realmente. O administrador, ele tem que se fazer presente, principalmente na área em saúde. Porque se tu não fizer, vem outro e faz, e faz por pensar que é assim. Mas nós temos a técnica. Nós não temos nada mais, nada menos do que a técnica. E a técnica, ela não faz o retrabalho. Então, a capacitação para sair da zona de conforto e fazer a diferença. É, e fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. O administrador precisa. Muito bem, Fátima. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço também, estou muito feliz por estar aqui. E o que eu puder contribuir, a gente está junto, tá? Muito obrigada. E você que nos acompanha, se você quiser entender mais sobre esse tema do 26º Encontro Brasileiro de Administração, acesse hembra2018.cra-rj.adm.br e você vai acessar o site do evento e vai conhecer mais a programação. É uma pergunta complexa, porque não se pode prever o futuro, mas você, administrador, pode sim se preparar para lidar com as diversas variáveis que podem surgir. Fique bem e até o próximo CRARJ Entrevista.